Olá, minha princesa! Hoje eu vim te trazer uma dica muito especial pelo motivo de você ser mulher. Quem me acompanha pelo Face, me acompanha também pelo Instagram, sabe que sempre eu postava dicas, né? Especialmente para a mulher e para o casal. Só tem que eu ter uma parada, porque eu estava pensando e não mais estar postando, botando lá escrita, mas sim em vídeo. Porque eu quero que alcance mais pessoas. E pelo Face não chega a alcançar tanto como chega pelo YouTube. E é isso que eu quero. E eu vim hoje, sabe, fazer assim, te dar uma dica especial. Por quê? Porque por você ser mulher, você é especial. Você é muito especial, você é muito importante. Por que eu vejo isso? Porque eu sou mulher e eu sei o quanto eu sou importante, o quanto eu preciso me valorizar. E o que acontece hoje, a gente sabe que a imagem da mulher, ela está muito, não é defasada, ela está muito degradada. Essa que é a palavra. Eu posso dizer que tem que se degradar durante os anos, porque a gente vê, né, que bagunçaram muito. As pessoas pensam que pode pegar uma mulher aqui, pegar uma mulher ali, ficar hoje com uma, ficar amanhã com outra. Isso tudo tem bagunçado a imagem da mulher. Mas primeiramente, o valor tem que vir de você própria. Você tem que se valorizar. Você tem que se olhar e achar bonita. Se você não se achar bonita, outra pessoa não vai te achar. Primeiramente, você se olha, se analisa. Veja o que está te agradando e o que não está te agradando. Se algo em ti não te agradou, procura eliminar. Tira aquilo ali que não te agradou. Eu não estou feliz com o meu peso. Eu não estou feliz com a minha imagem. Eu não estou feliz com o meu cabelo. Eu não estou feliz com a minha pele. Procure os recursos mais fáceis, tá? Mais seguros também. O que é que eu tenho pra dizer pra você? Mantenha a sua pele limpa. Não precisa você estar cheia de maquiagem, como hoje. As mulheres, elas vivem cheia de maquiagem. Cheia. E são maquiagens muito caras. Mas a gente sabe que tem maquiagem barata, tem um batom barato, tem um blanche barato. Pra dar aquela aparência, sabe? Jovial. Porque a gente sabe que os anos vão se passando. E claro que a gente não vai ficando mais de novo. A gente está indo pra idade. Eu mesmo vou fazer agora 40 anos. Então, a gente tem que se cuidar. Eu tenho que me cuidar. Você tem que andar cheirosa. Procure um perfume que te agrade. Um perfume suave. Um hidratante. Um óleo. Eu amo óleos hidratantes, né? Que são maravilhosos pro corpo. Eu gosto demais. Gosto de cuidar do meu cabelo. Meu cabelo, ele era preto. Mudei pro louro, tá aí, ó. E eu gosto muito. E eu não gasto horrores de dinheiro com isso, não. Porque até mesmo eu não tenho esse dinheiro todo. Mas eu vou lhe dizer. Tem produtos bons e baratos. Tem produto pra pele. Tem produto pro cabelo. Tem esmaltes baratos. Então, vamos se amar. Vamos se cuidar. Vamos se valorizar. Vamos andar bem vestidas. Vamos andar com boas aparências. Mas pra isso, você tem que se amar. Você tem que buscar aquela força lá de dentro. Você tem que se olhar e dizer. Eu me amo. Eu cuido de mim. Eu tenho um valor por mim. Eu me zelo. Você tem que se olhar. E se dar o maior valor. Porque você é uma joia rara. Deus não fez duas igual a você, não. Deus fez só você. Então, você se cuide, tá bom? Um beijo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Porque tu é preciosa. Que o Senhor Jesus te abençoe. есс